Olá, muito boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. O NIT Notícias veio até Fortaleza conferir a 19ª edição do Intercom Nordeste. E no programa de hoje você vai ficar sabendo um pouco mais sobre a regulamentação da profissão de publicitário. Estamos aqui com Ana Celina Bueno, ela é conselheira fiscal da Federação Nacional das Agências de Propaganda. E vamos falar um pouquinho sobre a regulamentação da profissão de publicitário. Ana Celina, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo disponível. Eu queria saber, há uma grande discussão sobre a questão do diploma, tanto para jornalista quanto para publicitário. Como é que o FENAP proveu essas questões? Na realidade, nós temos algumas profissões que elas têm uma origem anterior à regulamentação dos cursos universitários de formação específica. E a publicidade vem nessa mesma onda, embora eu ache que a questão do jornalismo é mais profunda, é mais discutida, etc. Eu, particularmente, defendo que a boa propaganda, a publicidade, a comunicação como um todo, ela não pode prescindir de uma formação. Mas eu também defendo muito a multidisciplinariedade. Eu não acho que a boa propaganda, que a boa comunicação venha só daquelas pessoas formadas especificamente para aquele segmento. Então, acho sim que é fundamental a gente ter profissões regulamentadas e ter cursos que fundamentem o agir profissional das pessoas. Mas não necessariamente que tenha que ser essa coisa quadrada e compartimentada. Com a questão do mercado, ele está cada vez mais enxuto. O que é que o profissional precisa para ingressar de vez no mercado de trabalho? Acho que é conteúdo, acho que profundidade, acho que é uma preocupação muito grande com formação, com consistência. Não adianta ser criativo por criativo, não adianta fazer um layoutzinho legal, não adianta fazer uma frasezinha de efeito. Eu tenho que ter um conhecimento mercadológico, eu tenho que ter uma visão muito ampla do mercado, do contexto, do público, do cliente, do produto. Eu acho que essa profundidade é o que qualquer um de nós espera hoje quando recebe um aluno, quando recebe um profissional júnior, quando alguém começa a fazer carreira nas agências da gente. O que a gente espera é menos oba-oba, é um pouco mais de consistência. Para a gente finalizar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão das redes sociais e internet. Como é que a senhora vê se é uma vantagem, uma desvantagem esse advento? E de que forma, até que ponto, isso se torna um diferencial para o publicitário atual? Bom, gostemos ou não, é uma realidade. Indiscutivelmente, é uma mídia, é um canal de comunicação e que a gente vem... Todo mundo teve que se adaptar, todo mundo que eu falo, a minha geração, quem está na propaganda há muito tempo, as agências que têm uma conexão real com o mercado e com as necessidades de mercado, ao longo dos anos, vêm se adaptando. Eu, na minha agência, eu comprei uma agência digital, anexei a agência, depois a gente anexou toda a parte de promo, de live marketing. Então, o mercado vai nos impondo, não foram opções nossas. E uma vez que o mercado está me impondo, porque são recursos tecnológicos que fazem comunicação, independente da gente participar deles ou não, a gente tem que ver qual é a melhor forma de fazer. Hoje, a grande discussão das redes sociais é que elas são importantes? São, mas nós tivemos que pensar um pouco do ponto de vista de conteúdo e do ponto de vista de métricas. Eu me preocupo muito quando a gente começa a discutir redes sociais, saindo do âmbito das relações pessoais e indo para o âmbito das relações comerciais e institucionais, a gente precisa ter muito mais responsabilidade e muito mais métricas, muito mais análise do que a gente vem fazendo hoje. Queria agradecer demais, Ana Celina, pelo tempo disponibilizado, sucesso e que a categoria possa crescer ainda mais. Obrigada. É bom ver vocês no outro mercado, aqui no mercado da gente. Acho que isso é saltar e reforça uma conexão de mercado nordeste, que é uma outra bandeira que eu defendo muito no Brasil, dentro da FNAP, porque é essa entidade nacional das agências de publicidade. O NIT Notícias fica por aqui. Muito boa tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho